Carla, me fala um ponto positivo pra se manter casado. Não, esse aí eu mesmo posso falar. Ponto positivo pra se manter casado é as tuas coisas que tu vai continuar com tu. E só? Só! Só tem isso. Só! No mais você já entrou, meu amigo, já era. Mestre da ciência e da sabedoria da terra. Engravidei a amante e a irmã da amante. O que eu faço? Toma vergonha na cara. Faz uma creche. É, também. Faz uma creche porque eu vou te... Mestre do saber, minha ex quer que eu divida o pão com ela. O que fazer? Tem o que? Vai deixar a bichinha com fome. Não é, amor? Fala a verdade. Ninguém merece passar fome. Eu ia defender, não vou mais. Não entendi. É, bichinha. Por que a mulher sonha que estamos traindo e acorda brigando com a gente? Por que, Carla? Carla é assim, velho. Do nada, dormiu de boa. Acordou... Ah, deixa eu falar. Ei, ei, ei. Parece que a gente... Poxa, é pra ir, velho. Deixa eu falar. Tem um mês que eu tô vendo seus conselhos. E tem exatamente um mês que meu casamento acabou. Veja que coincidência. Se você tivesse me conhecido antes, não tinha errado na vida. Tá vendo aí? E tu errou. Boneco, por que Carla não usa o Instagram dela pra defender o casamento? Começamos hoje com uma pergunta bem interessante. Por que, Carla? Porque eu não quero. Não é porque eu não existo, Carla. Mestre, como faço pra esposa acreditar que sou fiel igual o Carla acredita em você? Ah, o quê? Eu não entendi. Você é uma mulher otária? Oxe, eu não entendi por que tu fez rã. Tu não acredita, não? Tu não acredita, não? Fale baixo. Grandioso boneco. Casei. E agora não consigo mais ir jogar bola. Toda vez é um problema o que eu faço. Irmão, esqueça de jogar bola. Esqueça de sair com seus amigos. Esqueça de tomar uma cervejinha. Esqueça. Quanto custa um casamento? Creio que você deve estar pagando o seu até hoje. Oi, sabe quando eu tô vendo essas piadas todas? Oxe, 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 oxe. Tu tá chorando, meu galo? Mestre do saber supremo. Por que todo furacão tem nome de mulher? Falei, Carla. Por que todo furacão tem nome de mulher? Ele disse, eu sabia. Ah, pois é. Todo furacão tem nome de mulher pra simular o divórcio. Porque quando termina, a mulher sai rapando tudo. Boneco Mestre dos Magos. Minha mulher fica com raiva do nada. O que eu faço? Não é do nada. Acostume-se. Mulher é desse jeito. A gente só respirou. Deixa eu falar. Tá vendo aí? Do nada, véi. Do nada. Boneco, o que a vaca tem quatro e Carla tem dois? A vaca tem quatro. Eu tô vendo ali. E tu tem dois. Eu tô vendo ali. Por que aquele ali? É o peito, rapaz. A vaca tem quatro peitos. Porque toda vez que vem as perguntas, Carla segura sua boca. Por que? Pra ele calar a boca. Além de falar bestagem, não deixa eu falar. Eu tenho que tampar a boca mesmo. Algum problema? Ela não quer que vocês saibam a verdade. Não. É isso. É isso sim. Digníssimo boneco. Carla usa peruca? Não. Ontem tava com uma ruiva, hoje loira. E parabéns pelo carro novo. Não entendi. Então não era eu, né? Não era eu que era outro carro. Não tem outro carro. Mestre boneco. Minha instrutora disse pra deixar a aliança em casa pra não amassar. Siga o conselho. Lógico. Se a pessoa que trabalha com isso já tá dizendo... É uma descarada. Nada a ver. A mulher sabe das coisas. Ela sabe... Sabe o boneco. Por que a Carla nunca termina de dar a opinião dela? E sempre joga a culpa em você. Por que, Carla? Você sempre joga a culpa de tudo em mim. Porque você é sempre o culpado. Por que? Ele quer saber por quê. Boneco, não sei o que tu viu de bom naquela santinha que tu me indicou. A mulher cobra caro. Mas a mulher tá a mão boa, pô. Ela pega o cara assim de jeito... É? Quem é santinha aqui com a mão boa? É a mulher da massagem, rapaz. Pega... Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria solteiro ou casado? Ele é o quê? Ele... Me responda, você é o quê? Solteiro. Tu é o quê? Casado. Tu entendeu o quê? Tu tá me fazendo de... Quando vocês vão fazer um neném, pra que esse Carla já me dá mais trabalho do que uma criança? E tu? E tu? E tu é uma cidade. Eu tô falando de você. Você que dá trabalho. Minha autarquia das sabedorias, é verdade que quando os olhos não veem, a cabeça não sente? É, amor? Tá falando que eu tô com chifre, palhaço? Não, o cara quer saber. Tu sente alguma dor de cabeça? Eu deveria...